Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. No final da tarde, nós postamos nas redes sociais, ali você pode visualizar no Facebook e no Instagram. A qualquer momento, você pode ver o assunto que foi aqui debatido durante o dia, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados. Você pode rever o que foi posicionado aqui pelos nossos convidados. Lembrando sempre, os apoiadores culturais são Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor, tudo em até 10 vezes nos cartões. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, está na mão do Barrichello na Avenancio 1401. O telefone da Barrichello é 3026-6262. Associação de Ex-Atletas do Sul, está convidando todos os ex-atletas profissionais para fazerem parte dessa campanha. Entre no Facebook, Associação de Ex-Atletas, e você vai saber como proceder. UBRA, a graduação da UBRA e AD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar duas ou três disciplinas em apenas três meses. No final do semestre, você terá cursado até seis disciplinas, de acordo com a sua escolha. Da UBRA, você encontra o curso da sua vida, e com vantagem de pagar menos ao ingressar na instituição. Então, nós temos um convidado muito especial hoje, mas antes de a gente chamar o nosso convidado, eu gostaria que o Marcelo colocasse ali na tela uma imagem, que eu quero fazer uma pequena explicação, está havendo uma confusão grande sobre a vacina. Então, vocês vejam ali, a gente procurou fazer uma colocação explicativa da vacina. Todos que tomarem a vacina, 50% de capacidade da vacina é de que você não contraia o coronavírus. Os outros 50% podem contrair a doença. Só que, desses 50%, 78% não tem sintoma nenhum. E 25% vão ter sintomas leves. Então, isso quer dizer que, como o H1N1, você acaba tendo gripe, você tem a gripe, mesmo que tome a vacina, mas não com a gripe que você tinha antes, com os problemas pulmonares que você tinha antes. E se você vacinar, você não corre risco nenhum de morte. Então, é essa a explicação. Muita gente está confundindo 50% com 50%. É 50% não tem sintoma nenhum. 50% pode ter sintomas, sendo que, desses 50%, 78% ficam sem sintomas nenhum durante a gripe. E 22% com sintomas leves, mas nenhum com risco grave de morte, como tem hoje. Essa é a explicação da vacina. Bom, nosso convidado especial de hoje, o Ederson, ele já é conhecido de todos nós aqui, que está sempre conversando com a gente, tem um projeto importante no Vôlei. Tudo bem? Satisfação, Ederson? Satisfação é minha estar novamente aqui. 2021, 2020 foi um ano complicado. Agora, esperanças para 2021, Ederson? 2021 é o ano chamado esperança. 2020 nos ensinou, nos reinventou, nos articulou. E a gente vem com muita esperança, com muita fé, com muito otimismo, para fazer de 2021 o ano do esporte, o ano da Ismael. E com certeza vai ser um grande ano para todos nós do esporte. Pois é, o 2021 também é uma nova era de aquários, né? Grande aquários. Diz que as coisas aí vão, tudo que a gente investir vai crescer. Claro, dentro de certos cuidados. Não é só também investir e deixar que corra sozinho. Se a gente trabalhar e ter projetos, como tu sempre apresentou para a gente, projetos grandes, importantes, quem sabe seja o ano da associação. Com certeza, a gente acredita muito que é o nosso ano. A gente vem com sete projetos novos. A gente vem reformando, remodulando as escolinhas e ampliando as escolinhas de vôlei. E pela primeira vez a gente está com um foco forte e muito grande na equipe de competição. Que a gente vem ensinando para ser campeão, né? Claro. A gente não vem mais para participar. Você me falou, então, em foco em escolinhas. Por que em escolinhas? Escolinhas porque a gente percebeu que a escola pública, principalmente, existe uma deficiência quanto ao esporte. Sim. O futebol faz parte da nossa cultura. Então, ele está inserido de alguma maneira na educação física. Mas o vôlei, como demais esportes, não. Então, o menino, a menina que gosta do vôlei, que quer praticar o vôlei, ele não tem a oportunidade na escola pública muitas vezes. Não estou falando mal da escola pública. Então, a gente percebeu que criando as escolinhas em cidades menores, em bairros carentes, a gente consegue, sim, lapidar atletas. E se não sair atletas, sair grandes cidadãos. Pois é, você sempre teve grandes projetos, grandes ideias. A gente acompanha há algum tempo. Você projeta aí categorias de adultos, crianças, categorias de juvenil. Não teve um ano complicado, em 2020. Como é que conseguiu lidar com tudo isso aí, Edson? A gente cuidou da cabeça do atleta, primeiramente, com o psicólogo. Entendeu que estava tudo tranquilo. E agora a gente está lentamente retornando um treinamento, com uma parte física, com um distanciamento, tudo dentro das regras. E assim que possível, a gente volta com o treinamento, aí sim com a equipe já focada para a competição. Eu acredito, Tess, que todo mundo passou momentos difíceis. Todos nós tivemos perdas. Todos nós sofremos. Mas tem uma frase que eu digo dentro da WSMI. Não é o que acontece conosco que nos define. É o que nós fizemos com o que acontece conosco. Então é isso aí. Isso aí, excelente. E me diz uma coisa, Edson. Não houve competição nesse ano de 2020. Teve no início ali alguma coisa, depois reabriu. Parece que ia ter de novo, não teve. Você tinha, inclusive, equipes de vôlei e de areia. Eu me lembro, teve por muito tempo aí competindo. Você conseguiu manter esse pessoal unido? A gente mantém o pessoal unido hoje. As redes sociais ajudam muito. Os grupos de WhatsApp sempre motivando, assistindo vídeo de vôlei. A gente fez uma coisa básica. Era mandar perguntas, criar jogos a respeito do esporte, para conhecer mais o esporte, para manter unido o pessoal. Foi o que deu para fazer. Deu um resultado positivo. E hoje a gente sabe que nós saímos melhor da pandemia do que éramos antes. Antes a gente tinha que motivar o atleta para buscar um resultado. Hoje eles estão querendo comer a bola sem a gente precisar motivar. Pois é, Edson. Além de dirigente, numa época dessas, vocês têm que ser dirigente, treinador e psicólogo. Para conseguir manter unido o pessoal, não se desunir, não se separar e ao mesmo tempo mantê-los focados. Porque alguns podem até desistir nesse meio tempo. Porque você tem equipe sênior também, né? E o cara depois de uma certa idade também, de repente, diz que tudo é a continuidade. O cara de repente parou, busca outras alternativas e acaba desistindo. Então você tem que ter até um pouco de psicologia para manter isso aí. A gente precisa, eu costumo dizer para a minha esposa, Deise, que me ajuda a coordenar, que a gente passa a motivação pelo exemplo. Então a gente fazia vídeos aí caminhando, correndo, treinando em casa, eu e ela. E passava para os atletas dos grupos e voltava vídeo deles com uma bola na parede, fazendo abdominal, brincando com o irmão mais novo, correndo na rua. E isso foi saudável e manteve o grupo unido. Conseguiu manter. Conseguiu, claro que a saudade ainda é muito grande e a gente já sente falta. Eu sinto falta até do árbitro brigando comigo, não é claro? Da torcida adversária, imagina, do atleta nosso que é querido e está sempre conosco. Pois é, e eu sei que tu tem um projeto agora para 2021, logo que as coisas começaram a melhorar, de montar escolinhas até em outros municípios. A gente pretende ir para quatro municípios, só não vou te falar o nome agora, porque... Depois vai haver um lançamento. Vai haver um lançamento. A gente pretende ir para quatro municípios que hoje não tem escolinhas de vôleibol. Já está tudo pronto, já tem atletas inscritos, a gente vai fazer só o lançamento. E a ideia é realmente alavancar o vôlei. A gente acredita muito no esporte como ferramenta de transformação e principalmente como ferramenta de se aproximar do jovem. Hoje a gente percebe que existem muitos projetos bacanas que não conseguem se aproximar do jovem. E o esporte a gente consegue se aproximar do jovem. E claro, até sempre com aquela segunda intenção de lapidar um grande atleta para a equipe. Sem dúvida nenhuma. Nesse trabalho que tu desenvolve, tu conseguiu apoio de alguma entidade como a Federação, a própria Liga de Vôlei de Santa Maria, ou o pessoal se manteve parado? A gente sempre tem o apoio necessário. É que nem eu digo, quando você tem um projeto bacana e você busca o apoio, você encontra o apoio. Alguns projetos nossos que vêm para a Escolinha, a gente não buscou esse apoio. Porque a gente entendeu que era muito particular. Cada município tem as suas características e é muito particular para a gente englobar. Então a gente buscamos patrocínio, buscamos empresas para dar o respaldo para a Escolinha para pagar. Professor de Educação Física, psicólogo para dar esse respaldo. E aí já no primeiro momento é fazer acontecer a Escolinha. Num segundo momento, quando estiver tudo pronto, a gente tiver lá seis equipes mirim, aí a gente procura uma federação e tenta fazer regional um campeonato mirim de vôlei. Para movimentar. Para movimentar. Mas o primeiro passo é formar. O segundo passo é ir sim, procurar uma Liga de Vôlei, procurar a Prefeitura Municipal para fazer um campeonato integral, essa gurizada aí. E para que se apaixone pelo vôlei, pelo esporte. E daqui a 50 anos a gente vai ter um campeonato de veterano de vôlei, porque começou agora em 2021. Tem muito mais valor, Edson, é um trabalho como tu realizas, porque tu não tem nenhuma entidade forte atrás. É tu, a tua vontade, a tua paixão e os parceiros tu consegue agregar. Então, é muito fácil quando tu tem, de repente, um clube atrás, quando tu tem uma escola, já é um outro tipo de trabalho desenvolvido. Mas o teu trabalho, eu me lembro que desde o início foi feito na Marga. Foi o teu amor à coisa, a tua ideia de fazer, a tua vontade de realizar e o apoio que tu encontrou. Alguns da tua esposa, como tu diz, e alguns parceiros aí que merecem o nosso aplauso também, Edson. O início foi muito difícil. Hoje se torna bem mais fácil. Eu acho que o grande case de sucesso que eu posso citar foi de uma empresa que apoia a gente. Que quando a gente passou o projeto, eles não acreditaram e disseram não. E por acaso, o diretor dele estava em Santa Maria e eu liguei para ele e disse assim, eu quero que você vá comigo no bairro carente conhecer uma escolinha de vôlei. E ele chegou lá e ele se encantou. Ele disse, nossa, se eu soubesse que era isso, a gente estaria com vocês há muito tempo. E aí as portas foram se abrindo e foram indo, porque a gente não foca somente em equipe de competição. Seria o mais fácil hoje. A gente quer formar atletas, a gente quer divulgar o esporte, que para a gente é o mais importante. É que nem eu digo, a gente não pode chegar daqui a 30 anos, olhar para trás e ver troféu e medalha. É muito pouco para o esporte. A gente tem que ver mais coisas. Claro. Talvez você não forme muitos craques, mas você vai formar muito homem e muita mulher formada dentro das escolinhas, dentro do trabalho social. Isso é muito bacana. A gente, como gestor, fica emocionado quando você recebe um ato e diz, professor, foi muito bem no Enem, foi muito bem no vestibular, por causa do treinamento avismar e por causa dos jogos, que era muita pressão, então já na prova eu fiquei calmo. E quando a gente encontra uma pessoa um pouquinho mais adulta que diz, ó, me ajudou muito. Então a gente percebe que o caminho valeu a pena e que vale a pena continuar. Beleza, perfeito. Então em 2021 você espera fazer essas escolinhas, as competições você não tem nenhuma informação ainda de possibilidade de competição? Temos. A gente tem a nível de entidades fora de liga, início em março já. Claro, tudo de acordo com uma coisa a andar, né? Sim. De federação a gente acredita segundo semestre, a gente não acredita a nível de federação estadual primeiro semestre. De Liga Gaúcha, o pessoal, os coordenadores, diretores, está todo mundo louco para voltar, mas sempre com a prudência de aguardar. Eu acredito Liga Gaúcha final de abril, maio, dentro dos protocolos e tudo. Esse é o cenário que a gente tem. Final de abril, maio. Então a gente já iniciou agora essa preparação, vamos para o circuito de vôlei de dupla brasileiro com uma dupla nossa, podemos perder todos, mas nós vamos estar lá. Vai estar presente. A gente vai estar presente, né? Pior é não estar lá. Com certeza. Me diz uma coisa, o pessoal quiser apoiar, quiser participar aí, quiser de uma maneira ou de outra ajudar, como é que pode fazer? A gente está lançando agora, a final de janeiro, o sócio torcedor. Então quem quiser apoiar vai poder contribuir e vai ganhar um desconto em alguns estabelecimentos da cidade que vai ser maior do que o valor investido. Tipo convênio. Tipo convênio. Esse valor vai diretamente para as escolinhas carentes, em bairros carentes. Porque você sabe a necessidade que tem lá, que não é fácil manter, que é oneroso, custa caro. Então vai ser para manter esse pessoal aí e o jovem próximo a esporte, está longe das drogas, está longe de coisa ruim. Onde é que você tem aqui em Santa Maria, alguma escolinha que o pessoal do Galcagurizada possa procurar, entrar em contato? Aqui, como é que faz? Eu quero participar, tá? Como é que a gente faz? Entra pelo Visma e Vôlei Santa Maria, entra em contato lá, a gente vai pegar a idade, tá? Nós vamos visitar a família, já vamos entender a realidade daquela família e após a gente vai direcionar para uma escolinha. Porque o cuidado que a gente tem é o seguinte, a criança tem 12 anos, certo? Mas às vezes ela não pode entrar no grupo de 12 anos, porque ela está num nível abaixo dos outros, então a gente tem que jogar com outro nível. A gente tem que jogar a criança com o nível técnico dela, mesmo ensinando, para ela não se sentir isolada no grupo. Então a gente tem que identificar algumas características para depois encaminhar para a escolinha certa. Às vezes é longe do bairro que ela mora. Então tudo isso requer investimento, né? E às vezes é no bairro que ela mora. Mas a gente não tem muitas escolinhas em Santa Maria. A gente tem poucas escolinhas. Em Santa Maria são quatro só. Então isso dificulta um pouco, porque Santa Maria é muito grande. Então tem que haver esse deslocamento. A gente tenta minimizar o máximo, o mínimo possível de deslocamento. Legal. Olha, parabéns pelo trabalho, viu? Você fica aí acreditando na nossa torcida para que as coisas se realizem, que as coisas voltem ao melhor normal possível, né? E que a gente ainda veja o Edson aí no futuro sendo abraçado pelo pessoal na UZ. Pô, professor, obrigado pela mão que você me deu. Hoje eu sou uma pessoa formada. Eu estou encaminhado na vida graças ao trabalho que você realizou nessas escolinhas aí, Edson. Bom, muito obrigado. Que assim seja, Tess. Que Deus nos ouça agora. Que Deus te ouça agora. E que assim seja. E para todo mundo que pratica o esporte em Santa Maria, para todas as equipes, todas que estão passando momentos difíceis. Tem muita gente em casa que não aguenta mais. A gente está morrendo de saudade. A gente está com vontade. A gente quer até perder, mas a gente quer estar dentro da quadra, né? Isso é bacana. Um abraço para todos. E se Deus quiser, a vacina chegou. Abrir a cabeça, se vacinar, porque é a solução. E se Deus quiser, em pouco tempo a gente vai estar aí competindo aí, revendo os amigos e a torcida gritando novamente. Isso aí. Quem sabe nós estamos em tratativos. Quem sabe a gente faz uma parceria e vão divulgar bastante esse trabalho, porque ele merece o vôlei de Santa Maria crescendo. E ao mesmo tempo também ajudando crianças aí, a saída da situação complicada que estão hoje, se tornarem futuros homens, atletas e homens, né? Que é realmente a vontade do Ernst. Muito, muito bem. Parabéns, Ernst. Conta com a gente aí. Muito obrigado. Nós estamos indo embora. Deixando um abraço a todos e convite para estarem com a gente amanhã de novo aqui no nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Avenida Tênis Clube. 103 anos de história. Cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Barrichela Empréstimos. Precisou de dinheiro? Vai até a Barrichela Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul. Umbra. Seja o protagonista da sua própria história. Música 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 Música